Por meio de uma operação conjunta entre SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Corpo de Bombeiros e Hospital César Leite e Manhoaçu, foi possível realizar a transferência de um recém-nascido para a Santa Casa da Capital Mineira. A gente vê a manobra aí do helicóptero, né? Esse é o arcanjo, né? Segundo as informações, o bebê necessitava de um tratamento especializado devido à má formação intestinal. A remoção por transporte aéreo chamou a atenção dos moradores, em especial os arredores aí do estádio municipal Juscelino Kubitschek. O capitão Tiago Piancas, ele estava nessa ação aí de salvamento e vai contar detalhes pra gente. A aeronave, ela consegue esse poder de transportar muito rápido, né? Então a gente tá falando de um tempo de voo aí de cerca de uma hora. Então a gente decolando aqui, com uma hora nós estamos em Belo Horizonte pra entregar esse paciente, pra receber todo o cuidado necessário que o Estado pretende colocar pra ela pra ter uma sobrevida no futuro. Nossa equipe, ela é composta por dois pilotos, um médico especializado, um enfermeiro também que trabalha nessa área de transporte aéreo, e um tripulante que nos baliza a questão dos pousos em locais mais restritos. Então essa criança, ela é o tempo inteiro assistida. Nossa equipe médica, ela foi na ambulância agora lá pro hospital pra buscar essa criança, pra trazer uma estabilização pra ela, pra prepará-la pro voo. A gente coloca ela no incubador, que vai dentro da aeronave, e vai até o destino lá onde o médico nosso vai passar pra equipe médica do hospital pra ir sim dar seguimento ao tratamento. Agradecer ao pessoal da Tribuna do Leste aí, né, pela sessão do material, e que trabalho integrado, bonito, né, envolve o SAMU, envolve as áreas médicas do hospital, né, dos hospitais, né, do hospital que vai receber também. E os bombeiros, né, que são destaque na maioria das ocorrências, né.